E como é que eu ia me preocupar em tapar buracos, na rua, no asfalto, se por baixo a tubulação estava toda ponte? Então primeiro eu tive que trocar, pensar em trocar toda a tubulação que está por baixo, depois com o asfalto por cima. Não vou já gastar um dinheirão com asfalto e depois quebrar tudo de novo, todo dia estoura em um, dois lugares na cidade. Então eu fiz alicerces, trabalhamos alicerces para que realmente a cidade possa crescer e nós vamos ter certeza que a gente vai vir daqui a alguns anos em Santa Isabel e vai ver a beleza que essa cidade vai se tornar, com água e esgoto tratados, com esses ribeirões todos limpos, sem nada de esgoto, com a reciclagem do lixo funcionando, que vai ter o polo de sustentabilidade que a gente já iniciou. Então com educação e saúde com qualidade, então isso tudo com água, com pátio de lazer, de esporte, lá próximo da UPA, com todo aquele parque municipal que vai ter lá embaixo, nós vamos ter uma cidade diferenciada. E falta pouco, porque hoje, se você olha, se a gente conseguir recapiar a cidade inteira, deixar bonita, as praças bonitas, não está tão difícil para isso. Difícil é conseguir o investimento para criar a base, que é isso que estão dizendo na infraestrutura. Isso já está encaminhado, o Saber está trabalhando, agora o restante não vai ser uma coisa tão complicada. Então a gente tem consciência disso, que vamos vir a Santa Isabel e ver uma Santa Isabel muito mais bonita do que ela é hoje. E com certeza vamos nos orgulhar de ter feito parte das bases dessa Santa Isabel que começa a ser construída. E pessoalmente, o seu futuro? Então, eu tenho muitas opções, acredito que eu devo estar em um dos dez municípios aqui da Diocese de Lógio das Cruzes, posso estar em qualquer um deles, vamos conversar com o bispo e tal, vou voltar para uma paróquia, devo voltar a dar aula na faculdade Paulo VI, que é a nossa faculdade. Então, a gente está pensando nisso, devo voltar para uma paróquia, mas não sei aonde, né? Paróquias tem muitas aí, trabalhos também, tem muitos. Então, a gente vai conversar com o bispo, vamos ver aonde a gente vai continuar seguindo a nossa população.